O meu Deus é o Deus do impossível Jeová-girei, o grande eu chanai Que abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Que da rocha a água limpa fez brotar O meu Deus é o Deus do impossível Que liberta encarcerados das prisões Faz da estéreo mãe de filhos Restaura a alma do ferido E dilata o amor nos corações